O governo vai lançar uma campanha com desconto de até mil reais para quem quiser converter o carro para gás natural veicular. Dois novos postos de GNV foram inaugurados hoje. Um posto fica na avenida Constantino Nery e o outro na região da Ponta Negra. Agora são seis no total. Seis postos localizados em áreas estratégicas da cidade, então nós já temos condições de abastecer o mercado. Mas ainda assim muitos motoristas não convertem o carro porque são poucos os postos de GNV. Mas o custo-benefício faz valer a pena segundo a companhia de gás. Na gasolina está quase um real e vinte mais caro que o gás natural. Então para quem tem frota ou para quem não tem frota, o uso do gás é muito vantajoso do ponto de vista financeiro e econômico. O governo vai lançar campanhas para incentivar o uso do gás natural veicular. A primeira é ajudar os motoristas que forem converter o carro com um bônus de mil reais. Hoje o kit custa em média cinco mil reais. A outra iniciativa é tentar baixar os impostos que incidem sobre os equipamentos do GNV. Esse gás agora precisa fazer investimentos na linha do gás voltado para doméstico e também precisa aumentar as redes lá para o distrito industrial para que cada vez mais empresas do distrito possam aderir a esse sistema que também é muito mais barato do que o outro gerado pela via da energia elétrica. O metro cúbico do gás natural veicular em Manaus custa dois reais e trinta centavos. Tomou posse hoje o novo secretário da CEPROR. Sidney Leite classificou a recuperação de vicinais como prioridade para facilitar o escoamento da produção rural. Sidney Leite deixou a liderança do governo na Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Produção Rural e Sustentabilidade, CEPROR. O interior do estado precisa muito da ajuda do governo, precisa muito que a gente gere essas oportunidades. Eu tenho muita confiança de que o Sidney e o grupo que vai trabalhar com ele dará essas respostas. Secretários, deputados e convidados acompanharam a posse de Leite. Ele falou sobre os desafios que vai enfrentar a frente da secretaria. Investimentos no setor primário e a recuperação das estradas vicinais são prioridade para ajudar os produtores a escoar a produção. Que a gente possa priorizar atividades e dentre elas já destaco a mecanização, que diminuirá o impacto ambiental, mas também aumentará a produção e produtividade. A expectativa da Federação de Agropecuária e Agricultura do Amazonas é de que o governo encontre alternativas para diminuir os impactos aos produtores rurais na próxima cheia. Nós esperamos que sejam implementadas ações para minimizar os prejuízos econômicos e sociais que estão sofrendo os produtores rurais atingidos por mais uma grande cheia, para que esse contingente continue na atividade rural, evitando o êxodo rural e produzindo alimentos para o nosso povo. A implantação do Banco do Povo também deve ajudar os produtores. O microcrédito, e o microcrédito trabalha de forma desburocratizada. O que nós pensamos em fazer áreas com maior dificuldade, como por exemplo, pegar uma associação de pecuaristas e aglutinar e poder financiar um trator, para que a gente possa pegar a área já desmatada e fazer aragem, gradagem, correção de solo e aumentar a produção. Com a saída de Sidney Leite da Assembleia, o deputado Davi Almeida do PSD passa a ser o líder do governo na casa. E como acontece todos os anos, a cheia tem causado prejuízos aos produtores rurais do estado. Em Iranduba, algumas plantações de hortaliças já estão debaixo d'água. Cheiro verde, cebolinha e coentro podem faltar nas feiras da capital. A plantação verdinha foi alagada. Da água, o coentro é retirado. Trabalho difícil para a dona Conceição. Os produtores que vivem do plantio sofrem nessa época de cheia. Rejuízo grande, porque a gente esperava pegar aqui um bom dinheiro. E está aí como vocês estão vendo, está desse jeito aí. Só aqui nesse plantio são cerca de 1.800 maços de cebolinha e 2.000 de cheiro verde, que seriam vendidos a R$ 1,00 cada um. O prejuízo aqui chega a quase R$ 4.000, mas não para por aí. Além de perder o que foi plantado, os agricultores gastam com sementes, adubos e mão de obra. O plantio do Edmilson é o maior da região. São dois hectares de terra. Ele colhe cerca de 5 mil maços por semana. Mas a perda tem sido grande e o prejuízo já passa de R$ 7.000. Como é que o senhor se sente? Olhando aqui para a sua plantação e vendo esse estado. Na maior parte do mundo que tiver a plantação da gente comer, ninguém pode fazer nada. E aí quem manda é Deus, ninguém pode reclamar de nada. O rio chegou bem perto da plantação e o banzeiro destrói o barranco. Na comunidade Santa Luzia, na ilha do Baixil, em Iranduba, 32 famílias vivem da agricultura. A maioria planta hortaliças porque elas crescem rápido e eles conseguem colher boa parte antes das águas subirem. Nós trabalhamos cinco meses produzindo e passamos sete meses sem produzir nada, porque nós não temos ajuda de governo, ajuda de ninguém. Com o terçado afiado e muita coragem, o ribeirinho limpa o terreno alagado, já pensando no próximo plantio. É perigoso? Muita cobra também no meio daí. Muita cobra. Tem água, mas tem cobra em cima do mato. No lugar do pasto, água. Cerca de 150 cabeças de gado precisaram ser retiradas daqui. Já nesta outra fazenda, as águas ainda não subiram tanto, mas o rebanho também vai ser levado para a terra firme. O problema é que onde há pasto, o capim está seco. O gado, em menos de um mês, um mês e pouco, quando o pasto está bonito, ele pode engordar até 30 quilos, 25 quilos em um mês, um mês e pouco. E quando ele vai para a terra firme, em um mês, um mês e 15 dias lá, ele pode emagrecer, acho que 50 ou 60 quilos. A cheia dos rios causou um prejuízo, acima de 30 milhões de reais na agricultura do estado. Na pecuária, mais de mil cabeças de gado foram perdidas. Um prejuízo de mais de um milhão. As regiões do Médio Solimões, Purus e Juruá são as mais afetadas. O consumidor vai ter que pagar mais caro por alguns produtos, principalmente verduras. Essa situação deverá se agravar nos próximos meses, porque a cheia é chegando aqui na próxima em Manaus, na arredondez de Manaus, onde nós temos a maior oferta, de onde saem os produtos para oferta no mercado de Manaus. O preço, a tendência é subir, né? Aumentar, que a produção vai diminuir, então tem que aumentar o preço. E o risco de faltar hortaliças nas feiras existe. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.